Um homem de 65 anos está desaparecido desde o dia 2 de setembro. Ele teria saído de casa para caminhar e não voltou mais. A nossa equipe conversou com a filha dele e ela faz um apelo por informações sobre o pai. E diz que tem esperança em reencontrá-lo. É uma dor muito grande, você imagina, você não sabe onde é que está. Sabe que a última vez que foi visto, saiu para caminhar e não voltou. Vamos escutar essa história, vamos ver um pouquinho mais sobre isso? Agora, na Terra do Alerta. Wilson Heitor, da Trindade, de 65 anos, está desaparecido desde o dia 2 de setembro. O homem foi visto pela última vez na cidade de Tiradentes. Desde então, a família busca respostas sobre o paradeiro dele. Ele saiu de casa para caminhar. Ele mora na cidade de Santa Cruz de Minas, que é uma cidade vizinha, muito, muito próxima mesmo, a cidade de Tiradentes. Ele saiu para caminhar no período da tarde, numa estrada de pedra que liga a cidade de Santa Cruz de Minas à cidade de Tiradentes. É um pedaço da estrada real, onde tem uma cachoeira, uma estrada muito conhecida. É uma estrada muito conhecida por ele também, desde criança. Ela disse que o pai apresentou um quadro de traumatismo craniano e sangramento cerebral três meses antes do desaparecimento por conta de um acidente doméstico. Meu pai tem um quadro clínico recente, onde há cerca de três meses atrás, mais ou menos, ele sofreu um acidente doméstico em casa, onde ele teve uma tontura, caiu da altura do próprio corpo, bateu a cabeça e teve um traumatismo craniano e um sangramento no cérebro. Na época, ele, inclusive, ficou internado por um período, acompanhando o quadro clínico, o sangramento estabilizou e ele teve alta. E, a partir desse traumatismo craniano, ele desenvolveu um quadro de confusão mental e perda de memória. Então, inicialmente, ele teve uma perda de memória recente muito significativa e o quadro estava evoluindo, ele estava melhorando aos poucos. Imagens de circuito de segurança fornecidas pela Prefeitura de Tiradentes mostram o aposentado sentado em uma praça da cidade por volta das 8h40 da manhã do último dia 3. Às 10h10 da manhã, o homem se levanta, atravessa a faixa de pedestres e acessa uma rua que dá acesso ao bairro Cuiabá de Baixo. Era quase 10h30 da manhã quando imagens de circuito de uma casa que fica no bairro Cuiabá de Baixo mostram o homem caminhando em direção a uma estrada de terra. A filha disse que buscas foram feitas em diversas localidades, em várias cidades da região. Além disso, um boletim de ocorrência foi registrado. O nosso desespero também começa porque, como ele toma esses remédios controlados, quanto mais tempo ele passar, tem os remédios, maior a chance dele passar mal na rua, ter alguma convulsão e ficar ainda mais confuso, de piorar o quadro dele. A polícia civil investiga o caso e familiares de Wilson também têm contado com o apoio tanto do corpo de bombeiros, quanto de voluntários, no intuito de tentarem descobrir o paradeiro do aposentado. A última informação que a família teve é que o homem teria sido visto por um catador de lenha em uma área de mata, numa região conhecida como Bichinho. A filha tem esperança de reencontrar o pai. A gente acredita que ele esteja vivo ainda. Nesse momento, essa é a última informação que a gente tem. A gente acredita que ele possa sim estar também nessa mata, a essa altura do campeonato, muitos dias já sem medicamento. Então, provavelmente, ele está muito mais confuso ainda, pode estar com medo, pode estar se escondendo mesmo no meio da mata. Inclusive, a gente já iniciou buscas nessa região, tentando encontrar. O corpo de bombeiros também está ciente. A gente segue desesperado mesmo. É só quem já passou por isso sabe a dor de que é ter uma pessoa desaparecida na família, sem saber como está, onde está. A cada dia que passa, a nossa aflição, a nossa angústia aumenta. Então, o que a gente precisa é da ajuda das pessoas mesmo nesse momento, que sejam nossos olhos aí em qualquer lugar e que possam, quem sabe, encontrar ele. Perder um ente querido não é nada fácil. Infelizmente, se ele se for de forma, realmente, por uma situação de falta de vida, acabou a vida daquela pessoa, já é uma dor muito grande. Agora, a incerteza de não saber onde que está, vou colocar a foto na tela do alerta para favorecer também para você aí. Olha só essa foto dele aí. Coloca na tela para a gente, para o pessoal ficar bem fixado. Olha a foto desse senhor. Esse senhor está com problemas. Ele teve um AVC, teve uma queda doméstica, está passando por problemas, passa por situação de medicação, está sem essa medicação. Ele foi visto ali, estava caminhando em Santa Cruz de Minas. É uma cidade que faz ali limite com Tiradentes. Tem uma estradinha, é uma estradinha, inclusive, de pedra, que liga os municípios de Tiradentes à Santa Cruz de Minas. E tem uma cachoeirinha. Quem já saiu de Tiradentes, passou para ir em Santa Cruz de Minas, sabe de onde que eu estou falando. Tem uma cachoeirinha por ali. Ele foi visto pela última vez lá em Bichinho. Você sabe onde é que é Bichinho? Onde tem aquela casa torta. Com certeza você já viu esta foto, alguém no Instagram postando de uma casa que é tortinha. Pois é, isso é lá em Bichinho, que fica longe de Tiradentes. Se você for colocar esse espaço que ele foi encontrado, isso aí, porventura, pode ser mais de 15 quilômetros do local da partida aonde ele realmente fazer essa caminhada em Santa Cruz de Minas. A família está desesperada e é um desespero que se aumenta, ele vai se intensificando a cada hora, porque você não tem informação, você não tem paradeiro, sabe que está passando por uma situação de saúde delicada, que precisa de medicação e a gente não recebe informação. É desesperador. Então, se você conseguir, tiver informações, coloca a foto dele para a gente colocar aí, para você marcar a carinha dele, que você possa ver. Olha só, Wilson Heitor da Trindade, 65 anos, está desaparecido. Ajuda, gente, ajuda. Tem informação aí? Liga para a polícia, o 90, ele está precisando de ajuda. Pode até mesmo estar aparentando que não está precisando de ajuda. Ele pode estar andando aí, pode ser que ele esteja aí passando aí na sua rua, sem levantar suspeita. Você viu como é que ele passou aí na imagem? Andando tranquilamente, normal. Ele está passando por problema agora, de saúde mental, inclusive. Então, por conta disso, a gente aqui do Alerta aqui, reforçando a informação, a Polícia Civil disponibilizou três telefones, viu? São três telefones só destinadas para informações sobre o desaparecimento deste homem. Se você tiver qualquer informação que possa auxiliar a família a reencontrá-lo, você pode ligar para o 0800-282-8197. 0800-282-8197. Repete, Lismar, repito. 0800-282-8197. Ou você pode ligar para o 197 ou 180. Anota aí, bate foto. Olha, se você está aí no campo das vertentes, ele já pode não estar aí na região de bichinho. E a gente sempre mostra para você aqui, sempre que tem informação, a gente também tem esse calor humano aqui, é o número na tela aí. 0800-282-8197 ou 197 ou também 180. Acontece da pessoa ver, eu vi, Luiz, mas eu vi sim, olha só, manda um WhatsApp aqui. Ele passou por aqui. Isso pode favorecer a polícia a encontrar este homem que está desaparecido e a família está ansiosa buscando. A gente torce para que ele possa ser localizado. Estava lá em Santa Cruz de Minas, foi visto em Tiradentes e a última informação estava lá em bichinho. Andou e andou muito e pode estar aí passando perto da sua casa, tá certo?